Ouvir o rufo de bateria, já sabe, vai começar aqui no nosso canal Santos Carnaval o programa Sambalist. E pra você que não entendeu ainda o que é o programa, é uma playlist de sambas e enredos que tem um tema, né? E os sambas, os sambas e enredos que vão compor esse tema. Por isso que o nome é Sambalist. Então, se você estiver sugerindo algum tema, tem que conhecer com sambas de Santos ou na nossa região, né? E a gente vai com mais um tema de hoje que é o tema é sambas interpretados por mulheres ou que foram gravados por mulheres, né? Eu começo com a Real na Cidade Santista, a Série da Real. Por que eu começo com ela? Porque foi ouvindo o samba de 1996 que eu tive essa ideia. E o enredo era do gramofone ao CDP, o disco é cultura, dos intérpretes Guina, Batata e Carlão. Esse samba foi cantado pela Série da Real, que além de ser intérprete, ela é embaixadora do samba e cidadã do samba também, se não me engano, no ano de 2016. E você confere agora a voz dela. Vira, gira, roda, quero ver você cantar, da lua, a cultura popular, caminhei, caminhei, capitei, um som legal e esse papo é tão real. Reagei na poesia, em um lance musical, olha que a grande mídia veio pra te convencer, eu te balanço sem entender. Olha que a grande mídia veio pra te convencer, eu te balanço sem entender. O que, o que, o que, o gramofone agora é antiguidade, só porque tem CD. Guarda o LP, tá aí o CDP, quero curtir com você, negro, negro. O negro de ouro virou trilha internacional, olha que foi tão legal, Produziu tanta ganância, é pirataria mundial. O que passou, você ouviu, ficou gravado lá na faixa do vinil. Ficou gravado lá na faixa do vinil. Vira, gira, roda, quero ver você cantar, da lua, a cultura popular. Vira, gira, roda, quero ver você cantar, da lua, a cultura popular. Também no ano de 1996, com a Mocidade Independente de Padre Paulo, ouvi a estreia da Riná como intérprete principal, na gravação do CD. Porque ela cantou também em outros anos, né? Ela cantou, acho que na Avenida 90, também fez introduções no samba, acho que em 94, 95. E em 96 ela gravou o samba sozinha no CD. Ela cantou o samba, o enredo que é De Muitos Se Fez Um. E os compositores desse samba são o Jogulelo, o Joel, o Toninho Brasileiro, o Ítalo Cavaco e o Olavo. E você escuta agora a doce voz da Riná. Se a águia faz a arte, a morena é o show, é nesse mar de alegria que eu vou. Se a águia faz a arte, a morena é o show, é nesse mar de alegria que eu vou. Se a águia faz a arte, a morena é a noite, é noite, é noite de voar. Se a águia faz a arte, a morena é o show, é no céu, é na nossa estrela que eu vou. Se a águia faz a arte, a luz da mocidade, bailando no ar, esbanjando alegria. Terra vista, terra vista, terra vista, oh, foi descoberto o Brasil. Alô, Brasil! Navegados portugueses, encontraram lindos donos desse chão. Viu o descanso! Traficados da manhá áfrica, ganhavam a libertação. Viu, 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 viu! Invasores europeus, fizeram a mistura da nação. Viu, balança! Balança a palmeira, onde canta o sapiá. Morena, teu gigado é benzena. Viu, balança a palmeira, deixa lá. A morena, teu gigado é benzena. Morena, teu calor, teu chimarrão. A morena, teu calor, teu chimarrão. Morena, teu calor, teu chimarrão. Se a águia faz a arte, a morena é o show, é nesse mar de alegria que eu vou. Se a águia faz a arte, a morena é o show, é nesse mar de alegria que eu vou. Em 2000, continuando a história com a Mostar Independente Padre Paulo, a escola trouxe mais uma mulher à frente do seu carro de som. Dessa vez foi a Cláudia França. A Cláudia França cantou o enredo das Mil e Uma Noites ao País do Samba, uma trajetória de aventuras e vitórias. O samba que foi composto por Renivaldo, o Ivaldo, o Domingues, o Rambo, o Caverna, o Ivaldo e a Pindá. Esses são os compositores do samba que a Cláudia França cantou em 2000. E aliás, foi esse samba de 2000, na verdade, dos Filhos Campeãs, que a presidente da Morro da Casa Verde, a dona Guga, estava na passarala do samba. Se encantou com a voz da Cláudia França, que não tinha como não se encantar mesmo. É uma voz linda, maravilhosa. E fez o convite. Ela cantou na escola em 2001, 2002 e 2003. Se você quiser ver curioso, procura aí no YouTube. Tem esses sambas em redes na voz da Cláudia França. Ela também cantou na Avenida. E você escuta agora esse samba que eu estou falando para você do ano de 2000, da música de Independente de Padre Paula. O gênio não vai te deixar na mão. Sou Padre Paula, sou felicidade. Eu quero conquistar teu coração. Desperta, desperta amor. A poesia está no ar. A poesia está no ar. E a recitagem vem mostrar. Nos quinhentos anos do Brasil. Eu vi. No deserto a imensidão. No coração uma nação. Nas águas cristalinas do meu país. Desperta, me liguei, me libertei, e desse lindo sonho eu emigrei. Do Oriente cheguei, criei raiz, me anantei, e essa nova terra eu abracei. Do Oriente cheguei, criei raiz, me cantei, e essa nova terra eu abracei. Meio riquezas, riquezas com café, vou despeguei. Com despeguei, me anantei, negociei. A fortuna do meu povo tem raiz, ainda sou a rádio. E sou feliz, meu sonho. Ainda prato me dança, mesmo adulto sou criança. As minhas noites eu vivi. Me dá um beijo, amor, faz teu pedido. O gênio não vai te deixar na mão. Sou padre Paulo, sou felicidade. Eu quero conquistar teu coração. Me dá um beijo, amor, faz teu pedido. O gênio não vai te deixar na mão. Sou padre Paulo, sou felicidade. Eu quero conquistar teu coração. Desperta, desperta amor. A voz está na mão. Nos compositores do samba anterior, eu esqueci de falar. Na verdade são o Renivaldo, o Dorinho, o Ivaldo, a Pindá, o Rambo, o Caverna e o Domingues. Eu esqueci de falar do Dorinho. Mas agora vamos adiante. Em 2006, na retomada do Carnaval, eu trago o samba da Brasil, a campeoníssima, né? O enredo bem clareia que eu tenho feito e se incendeia. Não é a estreia da Pindá, mas é um samba que eu gostei. Um samba de gosto pessoal, por isso coloquem esse samba na voz dela. Ela cantou sobre a lua. Ela tem uma longa história na escola, que começou na década de 80, 90. Tem uma trajetória bem bacana. Ela estava no calo de som esse ano também na escola. Já cantou no calo de som da Real Moçada Santista, A Mãos Entrelaçadas 2017. E o samba que foi composto pelo Rudney Serginho, Renatinho, Toninho 44 e Paulo Chiclete. E você ouve o samba na voz da Pindá. Canta Brasil, que a festa é sua, nessa folia dando um banho de lua. Mas vem, vem clareia, que o teu feitiço incendeia. Canta Brasil, que a festa é sua, nessa folia dando um banho de lua. E contar, diz a lenda Carajás, que do nada sujeirá. A claridade, que a meu sujeito, com sua magia, Dava a vida, a humanidade. O tempo passou, o mundo girou, Portanto, os povos clareou, Se rendeu a luz da lua, Com a proteção do dragão do mar, Iluminada pelas fases do ar. Se ela é cheia, acende a paixão, Se é minguante, balança as maréas, Surge crescente na vida da gente, A lua nova, embalando a multidão. Se ela é cheia, acende a paixão, Se é minguante, balança as maréas, Surge crescente na vida da gente, A lua nova, embalando a multidão. A deusa, a deusa negra, Que envolvou toda a maldade, Das trevas surgia, A luz da liberdade, Vem amistiar em meus pais, A selene dos casais, E do sublime amor, O sol raiou, Dentro do adimel, Apaixonado, O amor do que errou e a colomina, Brincando o futuro iluminado. Mas vem, Vem, E o teu feitiço incendeia, Canta Brasil, Que a festa é sua, Nessa folia, Dando um banho de lua, Mas vem, 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 E o teu feitiço incendeia, Canta Brasil, Que a festa é sua, Nessa folia, Dando um banho de lua, Em 2016, A Dragões do Castelo, Trouxe a frente do seu carro de som, A Rafa Latrigo, Que cantou em enredo, Através do Mar Santos, Através do Portal do Desenvolvimento, Dos compositores, Anderson Huck, O Alexandre Brachis, O Popai, O Silvinho, O Renato Júnior, E o Tiquinho, A Rafa Latrigo, Também é compositora desse samba, E você ouve, Na voz dela, Essa obra. Alô, nação Vermelho e Branco, Dá licença, Que eu tô chegando, Canta Missola! Pode entrar que a festa é sua, Vem pra cá, Numa lança maré, Sobre as ondas no mar, Vermelho e Branco eu sou, Dá a doença até morrer, Santos, parabéns para você, Pode entrar que a festa é sua, Vem pra cá, Numa lança maré, Sobre as ondas no mar, Vermelho e Branco eu sou, Dá a doença até morrer, Santos, parabéns para você, Vai o mar, O mar, O mar, O remeto de seus encantos, Ouvir, O lindo canto da sereia, E o ar, Abreza, Do vento que guiou a embarcação, Vida onde? Linda Jalimar, As curvas batizando o nosso chão, Piratas mercadores, Aventureiros, Movimentação, Dubai vem do gás, O patriarca, Da independência chegou, E a vila se tornou felicidade, Marque forte, O tambor, Oh, Negra da suporte, Sim, Senhor, Com a imigração, Sol, Nascer, A igualdade, Terra da caridade, E liberdade, Marque forte, O tambor, Oh, Negra da suporte, Sim, Senhor, Com a imigração, Sol, Nascer, A igualdade, Terra da caridade, E liberdade, Agora sim, Vem, Pra essa saia, Já com as claras, Se banhar, Se admirar, Como eu já criei, Tão belo, Mareja o olhar, Na ola, Monumentos, Histórias, Achei, Tira minha força, Bandeira, Na zona, Sabe lá, A besta, Esporte, É grita, E nosso, Porta, Exportação, Na mão da estima, Vai o grão, E no cristal, O ouro negro, A explorar, Santos, O mundo todo aplaudiu, Essa é o futuro do Brasil, Pode entrar, Que a festa é sua, Vem pra cá, No balanço da maré, Vem pra cá, 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 Parabéns para você, Pode entrar, Que a festa é sua, Vem pra cá, No balanço da maré, Sobre os montos do mar, Vermelho e branco eu sou, Dá a voz até morrer, Santos, Parabéns para você, O mar, O mar, Corrimento, Niceus e cantos, O fim, Olhe do canto da sereia, O mar, Gostou do tema de hoje? Eu espero que sim, Toda segunda-feira, Agora a gente vai se encontrar Aqui no nosso canal, Aqui de Santos Carnaval, Com o tema, Né, Pra nossa playlist, O tema de hoje foi Sambas interpretados por mulheres, Eu espero que vocês tenham gostado, Deixe seu like no vídeo, Seu comentário, Compartilhe os links nas redes sociais, E até a próxima segunda, E aí